Então, pessoal, agora estamos no ar, estamos prontos para começarmos com o programa. O nosso convidado de hoje é aquele cara que vocês já conhecem, já costumam ver, ele é mascote do AV. Posso falar outro nome? Tenho outro nome. Tenho outro nome, seu nome é verdadeiro. Mascote. Lá em casa já está ansioso, querendo te ver, mascote, mas daqui a pouco vocês vão ver o nosso convidado. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui, SampaCast, melhorando e inovando para vocês. Então, pessoal, o nosso pix está aí, por favor, é CNPJ, já temos CNPJ, estamos já bem registrados aqui. Nós queremos fazer do SampaCast uma rádio comunitária, uma rádio comunitária que seja a porta-voz, onde se vocês precisarem de alguma informação, se vocês precisarem de alguma coisa, coisa tipo informações e algumas coisas que acontecem na nossa comunidade. Então, vocês podem contar com o SampaCast. Daqui a pouco nós vamos trazer mais novidades. E desde já gostaria de agradecer o apoio de todos. graças aos dos pix que vocês fazem para nós, já que nós estamos a tentar melhorar aqui, apesar de que não é muita coisa, mas já está ajudando, continua aí nos ajudando. Eu queria aqui, antes de começar o programa, agradecer todos, todos os nossos apoiadores, as pessoas que nos apoiam com a alma, como a Casa Preta Hub, que eu falo aqui da Casa Preta Hub, que nos apoia institucionalmente por causa do espaço onde a gente está. Nós estamos a fazer aqui as transmissões graças à Casa Preta Hub. E também gostaria de agradecer o nosso apoiador institucional também, que é a Conexão Mais. Conexão Mais é uma empresa de tecnologia, uma empresa de tecnologia, ela é que tem feito os flyers, os flyers dos nossos programas, que vocês vejam aí, quem tem feito é a Conexão Mais. E poderia mais agradecer o boss, o Lino Neves, o Linox. O Linox, ele apoiou hoje o nosso programa, ele falou, ele fez um pix antes do programa, ele falou, não, vou fazer esse pix, não é para comprar material, não é para comprar material, mas pix para vocês comerem lá no estúdio. Então, hoje, depois do programa, nós temos comes e bebe. Então, graças ao Linox, esperamos que vocês também façam o mesmo. O nosso pix está aí, é CNPJ. Fazem qualquer quantia, serve para nós, tá, pessoal? Nós precisamos. Então, desde já, vou chamar aqui o nosso convidado, convidado, o mascote. Mascote, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom, deixa eu começar pelo óbvio. Dizer que é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Há um tempo que nós vemos conversando, e há muito tempo mesmo nós vemos conversando sobre a possibilidade de eu estar no programa. É a minha primeira vez no programa, é a minha primeira vez aqui na casa, e também num cenário novo, porque eu acompanho o programa. E é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Bom, esse é o nosso convidado de hoje, mascote natural de Luanda. Mascote do Ave, vamos já começar ainda pelo nome. Mascote do Ave. Ave de avenida, ou como é que é? Não, é... Normalmente o pessoal é associado por avenida mesmo, mas é o Ave do Ovalade mesmo, porque é assim, e é separado, tanto que alguns no Ovalade chamam ALV, outros chamam Ave. Então, é de Ovalade mesmo, Ave do Ovalade. Mascote do Ave. Há quanto tempo você mora no Brasil? Nove anos. Já, nove anos residente no Brasil. Bom, Mascote, além daquela imagem que nós conhecemos, que você é cantor, você é rapper, também soubemos que você é promotor de eventos, você trabalha com organização, como é que é? Siga a vida. Você continua trabalhando com eles? Sim, inclusive nós tiramos recentemente o nosso último evento, que foi no dia nove de abril, fizemos uma chácara, que chamamos o Privé, intitulamos o nome do evento Privé, graças a Deus foi bem aderido, o pessoal que esteve presente no evento gostou, divertiu-se bastante, como nós esperávamos, e eu sigo a vida, e sim, eu faço parte da organização, sigo a vida. E Mascote também é formado em tecnologia? TDS, tecnologia de análise e desenvolvimento de sistemas. Certo, já trabalha na área, tudo isso? Sim, hoje, a caminho de dois anos, eu atuo no ramo do TI, como suporte técnico, técnico informático, técnico de operações, atuo na área. Certo, então, hoje nós estamos aqui, você está aqui no nosso programa Mascote, vamos falar mais sobre o que é o Mascote, porque o nosso programa, o foco do nosso programa é esse, além daquela interação que a gente traz, nós precisamos promover os nossos, promover os novos talentos, como ele, ele não é novo talento, mas promover aquelas pessoas que têm alguma coisa para oferecer, tem um projeto, tem uma, os não são músicos, projeto educacional, projeto sustentável para a comunidade, então, o Mascote está aqui, o Mascote, como nós podemos definir o Mascote? Quando alguém fala Mascote, como você poderia ser, como você gostaria de ser apresentado como Mascote? Como Mascote? Bom, você pode me definir por várias coisas, dependendo do contato que você tem com o Mascote, aí você tira a sua conclusão, mas você pode me definir como Mascote amigo dos amigos, Mascote, uma pessoa conselheira, um rapaz tranquilo, sociável, bom, tem várias, várias, várias coisas, você pode definir o Mascote, mas, resumindo, é isso, Mascote, um jovem sonhador, tranquilo, em busca dos seus sonhos, tá bom pessoal, só para nós, antes de nós avançarmos com o Mascote, eu vou colocar aqui um vídeo, antes do seu vídeo, antes do seu vídeo, eu vou colocar aqui um vídeo, quer dizer, um vídeo que a gente fez aleatoriamente, mas um vídeo, ai meu Deus, é um vídeo, que ficou na mente de muita gente, circulou muito nas redes sociais, esse vídeo, vou colocar aqui o Mascote, você vai analisar esse vídeo, e vai falar, onde você pegou, onde você tirou essa inspiração toda. Você viu ver Bruna, Tatiana ou filho do seu? Nem um nem outro, eu vim botar mesmo, meu irmão, não é? Muito obrigado Edu, eu sou o canal de confiança, acessam no Youtube, muito conteúdo, de muita importância, para nós jovens, acessam, é tudo que eu vos recomendo, e a família. Amém. sou vivo, dá mesmo. Por acaso, esse vídeo rolou mesmo, para caramba, pessoas, até que eu nunca mais tive o contato, me mandou o vídeo, só porque achou mesmo, muito engraçado o vídeo, mas eu lembro, acho que foi em um evento de início, nesse evento aí, e que os artistas convidados da casa, eram Bruna, Tatiana, e o filho do Zou, e você estava lá, fazer a cobertura do evento, chegaste, fiz esta pergunta, foi o calor do momento, e saiu a resposta, mas eu saí de casa para aí, mesmo, botar, mas não fui. Tá, pessoal, esse é o, esse é o mascote, maluco, maluco, mas não é maluco. É maluco tratado, mas é maluco tratado. Mas é assim, eu vou colocar aqui um videoclipe, um videoclipe do mascote, para vocês verem como é que é o, o trabalho do mascote, porque a gente poderia até aqui falar muito, mas, é bom mostrar, certo, pessoal? Então, curtem aí o videoclipe do mascote. E aí, E aí, volta por destressado, decidi fazer esse desabasso, na verdade eu já estava cansado, porque há muito que eu tenho isso entalado, há muito que eu tenho me segurado, há muito que eu tenho vos evitado, há muito que eu tenho me limitado, e de vocês cada vez mais afastado. É o M do A V, na primeira pessoa, e é bom que eu e sou isso da minha boca, assim ninguém precisa inventar histórias, porque eu o mascote na primeira pessoa. E você já se perguntou, porque a Cáfrica Caliente se desorganizou, e será que o Salú ficou rico com o dinheiro, que ele magou em todo o show? Nunca banhei, 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 e enquanto, Enquanto o Kelson continua de cana, o líder na rua é quem gasta a grana, perguntei se precisar da ajuda, disse eu tenho a situação toda controlada, engraçado, mas há coisas que eu já não admiro, mas gostaria muito de entender, sobre o Linode, Sendai e o Danilo, aqui em SP, mano aqui acontece, mano está um gato em casa, basta escrever na rua e na net, engraçado é que a história se repete, ser angolano mesmo nos merece, todo mundo pensa que é bem pra frente, todo mundo pensa que é diferente, e esses são os moços atualmente, e esses são os moços atualmente, Vamos lá! Joss D não podia agir Vamos nessa Voltar pra base, pras origens Onde tudo começou É o M M do AV respira em qualquer beat Dessa vez eu vim com Joss D Esse pé é direto pro Rio A fazer sujeira como a X Enquanto falas eu faço o meu mundo Tu a fazer valer me encontrar no estúdio Tem cuidado minha boca é um fuzil Tome nota mano eu sou o Rio Se tens dúvida checa sou o meu perfil Angolano afilhado do Brasil Quando canto encho a tua pança E com esse beat do Joss D Você quem é que não dança? Sonda de mãos dadas com a mudança Ninguém tem gana sou filho de engana Blast e play a marca e não se lembra Porque o signo diz que eu sou o gata Fica a la vida e o copo e luca Vens pô boda e encontras cuca Parpa Mary Pop no África Aliente E no outro dia eu parto a bandona Yes mambus eu sei que ves até a minha cara na banda Muita truca na zucca mas ninguém me para Mas Cote também não relaxa Além do projeto com os Kwanza Mas um EP pra vossa cara Mas agora vou deixar o beat Só para os manos matarem Estraga E aí E aí Bom pessoal Nós exibimos aí Um vídeo Nem o vídeo Do mascote Do Ave Como é que o título Dessa música É Kuduro É Kuduro O título É Kuduro Por que é Kuduro Você não é rapper Sim Eu sou rapper Na verdade Eu sou rapper Mas eu comecei No estilo Kuduro Eu recebi Esse vídeo Do Joss D Eu lembro Que foi de madrugada Eu estava com o Linots De madrugada Estava pausado A conversar e tal Recebi o beat Não sei se vocês têm acompanhado Eu acompanhei O Thali Ele deu o suporte Na letra Desse mambo Porque ele ainda Não estava A fazer rap Assim constantemente E Encaixei a cena Escrevi E mandei no Joss D Para ela Qual a ideia Desse mambo Ele disse Chega Está bem Mas faz mais um verso Eu disse Não Vou deixar só um verso Para o Pico Ficar com saudades E pedir mais um mambo Depois Eu fiquei É muito curto Mambo O que eu queria falar aqui Porque o mambo Quando começa a apoiar Começa a apoiar É que ali a caos Eu fico tipo O que? O Bito Está a entrar agora E parou de rir Mas essa é a minha intenção Para posteriormente Tirar mais um mambo Certo Olha Eu vou falar aqui Vou confessar Que eu sou muito teu fã Eu sou muito teu fã mesmo Quando se fala de mascote Então E como é que está O projeto Parar e morrer Como é que é? Não Antes de você falar de projeto Eu gostaria de saber De alguma coisa Esse Eni Brown Eni Brown Eni Brown Quem é ele? O Eni Brown? Aham Mano Eni Brown é um irmão Brasileiro Que eu conheço já Desde 2014 Ou 2015 Se não me engano E foi o Luther Que me apresentou ele Porque o Luther Na altura Estava a jogar futebol americano E o Brown Também jogava E aí me apresentou ele E ele estava A começar a criar Também a marca dele Com o nome dele O Eni é de Newton Que é o nome dele E Brown É mesmo o sobrenome dele Então é o nome Da marca dele E a gente tem assim Uma conexão Nessa troca É marca de roupa? É marca de roupa De roupa Ok Eu pensei que é um estúdio Não, não é estúdio Não, não É uma marca de roupa Tem as redes sociais Você vai visitar Eni Brown Oficial Você vai encontrar o Insta E conferir as peças de roupa Então é alguém que já Trabalhamos há muito tempo Somos irmãos Está certo Eni Brown Mano Brown Estamos aqui São Paquete Se você quiser um dia Trazer aqui As suas peças Se você quiser Apoiar também o programa Fazer parceria Estamos em aberto Eu gostaria de Cumprimentar O pessoal lá Que está em casa Que está nos acompanhando Olha quem está aqui Ângela Marisa Minha filha Com essas saudades Amor da minha vida Ângela Ângela está aqui Ah, porque Edu está bem zucando Nada É impossível É impossível Quem mais está aí Não tem como Não tem como Sotaque já nos chamou a atenção Está lá mais o engenheiro Délio Délio Amaral Muito obrigado Por estarem aí Por nos acompanhar Então, pessoal Não esquece O Pix está aí Apoie nosso programa Eu sei que vocês estão A gostar do que a gente está a fazer A gente vai fazer muito mais ainda Você que está aí Que está nos acompanhando Também Deixa uma mensagem aí Para a gente Falar de você Está bom A quem também está aí É a Zélia Zélia Cainda A esquerda família Amor da minha vida Minha cota Minha irmã mais velha Minha cota Você está com saudade Da família Possa, Ju Olha o tempo Que nós estamos aqui Nós estamos com saudade Sempre das coisas Que nós amamos E a família É a base de tudo E eu estou há um tempo Já longe da minha família E sim Todos os dias Eu sinto muitas saudades Muita saudade Os sobrinhos nasceram E não te conhecem Só por videochamada Só por videochamada Mas que bom que todos assim Já me conhecem Acredito que quando tivermos O primeiro contato Vai ser assim surpreso E tal Mas Pô Eu estou a supera desse momento Tá bom Ok pessoal Estamos a continuar aqui Estamos com o mascote do AV Mascote Olha Tem essa tua música aqui O Tchê Essa música Tchê Você disse que Tens muita coisa para falar Não gostaria que as pessoas Ouvessem de outras pessoas Você mesmo vai falar O M do AV é na primeira pessoa Sim Você está aqui na primeira pessoa Qual é o seu problema Com a África Aliente? Com a África Aliente? Nenhum Não tenho nenhum problema Com a África Aliente A Música Tchê É a faixa número um Do último projeto Que eu disponibilizei Que é o projeto Parar e Morrer Que está aí Com quatro faixas musicais A Música Tchê Vem acompanhada De um lírico e vídeo E vem três vídeos Acompanhados Das outras faixas A Música Tchê São situações Que eu vivi reais Que aconteceram já Há um tempo Porque eu já frequentei Muito os eventos Da África Aliente E na altura A primeira organização Era a outra E já atuei várias vezes Foi convidado E numa das atuações Foi me prometido Um caché Do evento Tipo Isso não Foi assim Acredito que foi Tipo Uma contratação paralela Na parte deles Estás a ver? Tipo Um deles falou comigo Sem passar para os outros Que acertam o valor comigo Mas ainda assim Passou o valor Para essa pessoa Me passar E a pessoa Não me passou Não me passou No caso Não me passou Não me passou No caché E aí Foi daí mesmo Isso foi tipo Na Mary Pop Mesmo 2018 Por aí Mas conseguiu resolver? Não Resolver Quer dizer Cobrar mais o kumbu Não Até hoje Ele não Não consertou Não 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 corri Atrás desse mambo Por aí A linha mesmo Aí é direta O que é que a linha diz? Afrocaliente Você se desorganizou E aí Será que o mano Ficou Ficou com o kumbu Que ele não aguentou Porque é um mambo Tipo Era só o meu kumbu Da minha atuação Não é um mambo Que vai me deixar A mim Ou ele Tipo Já Tranquilo E aí Então não corro Atrás desse mambo Deixa ele ser esperto Tá certo Mas o seu problema Você era com o Afrocaliente Ou você tem mais Alguns problemas Com as pessoas Esse som você fez Específico para o Afrocaliente Não Não Foi um som Na verdade É quase um desabafo É que eu falo De várias situações Na música Várias situações Não Não foquei Só no Afrocaliente Até porque Só foram quatro barras Que eu falei Sobre o Afrocaliente Então é isso São várias situações Se você quiser saber De alguma específica Da música Pode perguntar Mas são mambo Que estavam aqui dentro É para que Eu tinha que colocar Na folha Como rapper Como artista E foi o que eu fiz Como estou acostumado a fazer Ok pessoal Continuem aí Por favor Deixem lá Uma mensagem O mano também está aí Que já esteve aqui Braulio Menezes A.K.A. O dono da marca Chicladas Muito obrigado Muito obrigado Por estarem aí Mandou aqui Uma mensagem Meike Meike Mascote Do AV Estou na casa O dedo disse Que o microfone Estava um pouquinho Ruim do céu Agora está melhor Acho que já está melhor Acho que já está melhor Eu estava um pouco afastado Deixa eu encostar Mais uma beca Mas sempre com essa música Você fez uma pergunta Já tem a resposta Sobre o Linux Você gostaria de saber E você não entende Sobre o Linux E o 06 Já Eu fiz uma questão Como é que foi a linha Gostaria muito de saber Sobre o Linux Senda e o Danilo Isso Já Eu fiz essa questão E tive sim A resposta deles Assim no off E aí Fica mesmo no off O que foi exposto ali Era uma coisa Que eu queria saber Que eu coloquei na minha arte E eu saí Então está suave Está suave Pessoal Escrevem aí O que vocês estão achando Do programa O que estão achando Do convidado Podem deixar Podem deixar perguntas Também A Angela disse Que está morrendo De saudade Não tem problema Falou que ele Agendou o dinheiro Epa Eu não entendi Essa aqui Esqueceu O código da família Então pessoal Eu acho que Estamos Estamos A avançar Com o nosso Convidado Mas Scott Parar e morrer Parar e morrer São dois Dois temas São dois Dois É melhorar Em questão De qualidade Tanto nos áudios E tanto nos Vídeos Que é o audiovisual No caso A ideia é essa Eu comecei o projeto Em 2019 E o primeiro Foi com o portal Rap E foi tipo Parar e morrer E rap Saiu o primeiro Projeto em 2019 Com cinco Faixas musicais Saiu agora O dois Com quatro Faixas musicais E estou A trabalhar Também o terceiro Mas um outro O EP Do coisas do coração E o meu álbum Está certo Então O Parar e morrer É o seu projeto pessoal Além desse projeto pessoal Você ainda tem outro projeto Que você trabalha Com uns quantos reais Sim, sim, sim Tenho aí com os meus irmãos O Troque já teve aqui na casa E o V-Raptor O nosso irmão também Temos o nosso projeto Inclusive Estamos a bombar uma cena Não sei se posso dar detalhes E tal Pode, fica à vontade Nosso programa é para isso Aqui acontece As novidades aqui As novidades são aqui Estamos a preparar Um projeto Quantos reais Temos trocado vários beats Trocado vários temas Temos escrito Mandado para o outro E como é que está a cena E ainda esse ano Vão ter um Talvez um EP Quantos reais Ao invés de lançar Só um cipher Mas pode sair um cipher primeiro E em seguida Sai o EP Quantos reais Mas está uma bolita Estamos ali em conexão O Chiclada perguntou Quando sai o próximo projeto Quando saiu Sem data Eu já cometi muitos erros De anunciar a data Porque eu estava Contar com outra cena Tipo, a contar Que o outro humano Que está a trabalhar comigo Já terminasse a parte dele E eu tive esse conteúdo completo Para disponibilizar Na data que eu já anunciei Então, eu vou Quem me acompanha Nas minhas redes sociais Eu vou estar Interagindo com o pessoal E até chegar A data do lançamento Mas não tenho Assim uma data Definida Para lançar Até porque Estamos a bombar O álbum do Tró Ainda É prioridade agora E estamos nisso Então, vocês se dão sangue Bastante, mano Sozinho não consegue Bastante sangue Mas, Scott Quais são os rappers Que você acompanha Aqui em São Paulo Ou no Brasil Os rappers Que você acompanha Bom, eu acompanho De tudo um pouco Desde a antiga geração A nova geração Então, acompanho vários Acompanho Racionais MCs Acompanho Djonga Acompanho Troglobe MC Acompanho ADL São vários artistas Que eu acompanho aqui E cada um traz algo diferente E eu consigo absorver Para mim O melhor Um pouco de cada um Certo Mas, se nós formos falar Tipo Os rappers Vamos particularizar aqui Os rappers nacionais Que são angolanos Aqui em São Paulo Tem muitos rappers Que você conhece Que vocês fazem Troca de experiência Talvez Em São Paulo Em São Paulo Tem em São Paulo Tem eu O Troglobe Tem o Clismo Tem o Clismo aí Olha, agora o Elieve Também voltou E o Elieve Também está lançando Os mambos Ok O Silvio você conhece Silvio Conheço Conheço, conheço Mas não acompanho O trabalho dele Mas conheço Já trocamos Várias ideias Já assistimos Os mambos dele Mas não acompanho Os lançamentos dele Já falamos Sobre rap Também Por mensagem Pessoalmente Está certo Então pessoal Estamos aí A decolar O programa Só está a começar Fiquem calmos Mas por favor Não esqueçam De fazer o Pix O Pix É para nos apoiar Mesmo Para nos melhorar As condições Como vocês estão a ver Graças aos vossos Pix Nem estamos a melhorar Que as coisas Devagar Devagar Mas lembra Mas lembra As coisas estão A casa está bonita Faça um Pix A casa está bem bonita Faça um Pix Mascote O Crisma Que você contou Ele já estava aqui Nosso programa Ele fez um top 5 Aqui Nosso programa Os rappers Mais mal Que ele conhece Os rappers Que ele conhece Aqui em São Paulo Ele começou a contar Ele falou Que o primeiro É Crisma Segundo é Crisma Terceiro é Crisma Quarto é Crisma Quinto é Crisma Qual seria O seu top 5? De rappers angulares Em São Paulo? Sim Bom Eu falei 5 nomes Quando você me perguntou Não lembro Mas falo 3 Mas se for fazer um top 5 Faço eu Faço já os 3 Dos quantes reais Primeiro Depois pode colocar o Crisma E depois pode colocar o Silvio Que você falou É o que posso colocar? Eu que vou colocar Eu já coloquei Esse é o top 5 Não é o meu Esse é o top 5 Então o que eu faço aqui Os quantes reais Crisma e o Silvio Pode ser 6 Pode colocar o LR Pode colocar Está certo Então Mascote O seu trabalho Eu acompanho muito O seu trabalho Principalmente os seus vídeos Os seus lançamentos Estamos aí para apoiar E o que você tem a dizer Sobre a evolução do rap Aqui no Brasil Em particular Quando está falando de rap Está falando da nossa comunidade Eu acho que tem muito Muita jovem agora Muitos jovens A subsaíram A querer cantar Como que você vê essa evolução? Angulano no caso? Sim Bom Isso aí é bom É muito bom Porque na verdade Eles estão a se descobrir também Que tem uma veia para isso Que conseguem fazer É bom Mas é bom também procurarem Quem já fez Ou procurar buscar Mais conhecimento No rap mesmo Lendo E tal Para fazerem da melhor forma Apesar de que Cada um Se sente melhor Respirando o seu ar Então isso é muito bom Para mim É mais contributo Por exemplo Tive um evento Siga la vida Você já consegue ir para o evento E encontrar Dos artistas angolanos A fazerem show ali Que são rappers Então isso é bom O crescimento da cultura Hipop O hipop salva vidas E se lhes salvou também São bem-vindos O contributo Sempre é bem-vindo Para o bem Está certo Eu gostaria Que fala aqui Tocando um aspecto Nós sentimos Muita ausência Dos nossos músicos Eu falo Fazedores de arte Dificilmente Os fazedores de arte Conseguem fazer Por exemplo Um evento único Eles esperam sempre Do convite Tipo Vai ter uma festa Alguém tem que lhe convidar Para poder atuar Se ninguém Se ninguém chamar Ele também não se sentiva A fazer Tipo Se apresentar Será que é difícil Organizar seu próprio evento Por exemplo Como acontece Em outros países Em outras comunidades O rapper Fez o flare dele Procurou os patrocinadores E fazer o evento Só dele É difícil fazer isso Bom Olha Eu acho que Essa questão aí Isso acontecia Mais antigamente Se você for ver Os rappers Antigos Antigos Dos anos 90 E tudo mais Começaram com isso De fazer tudo Eles mesmo Produzem a música toda Eles mesmo Organizam o próprio show Deles Para divulgar O trabalho deles Isso mais antigamente Mas hoje O mercado Cresceu muito Então já tem quem Organiza um show Aí o artista Fica com uma tarefa Menos Tipo se preocupar Em escrever Gravar o som Gravar o vídeo Divulgar em tudo E depois ainda Organizar o show dele Para divulgar também É muito trabalho Para o artista Ao menos que ele tenha Uma equipe aí Para conduzir tudo isso Da melhor forma Então eu acho que é isso Hoje em dia Já existem Pessoas Que são profissionais Nisso aí Tipo organizar evento E chamar o artista Eu acho que Ficou assim Foi evoluindo Dessa forma Mas antigamente Era assim mesmo Os artistas Organizavam A cena deles E os próprios Artistas também Organizavam O próprio show E a Organizavam o próprio show E a cena acontecia Mas hoje é isso Eu acho que é isso Mas Ainda acontece De uma forma assim Mínima Mas ainda acontece Manos que Criam o próprio evento Para divulgar O projeto dele Isso é uma cena Que vai se fazer Com o mambo Do Tro Vamos organizar Vamos chamar O people Para divulgar O mambo dele E vamos chamar Outros artistas Para o nosso evento Exatamente Por que eu toco Nesse assunto Nesse aspecto Porque Por exemplo O Tro Eu falo do Tro Mesmo Eu não sei Quando A primeira É a última vez Que eu vi O Tro No palco Foi lá Acho que Em 2018 Ou 2019 No evento Aqui Na Galeria Olido Galeria Olido Que vocês atuaram Lá Num desfile Na Mili Pro Model Só que o Tro É um músico É um rapper Estou a generalizar Todos Quantos reais Vocês tem muitos fãs E as pessoas Talvez Fiquem com aquela ansiedade De querer Vos ver Atuarem Nos palcos Tipo Eu vou me preparar Para ir no evento Do quantos reais Porque eu ver Os quantos reais Atuarem É muito difícil Será que Quantos reais Não consegue se organizar Não Nós vamos fazer Um show Dos quantos reais Vamos matar Saudade Ou seja Vamos Vamos atuar Vamos apresentar Todas as nossas músicas Para o pessoal Os nossos fãs Que tanto nos admiram Olha É assim Esse mambo é possível Mas Tem que pensar Em todos os fatores Nós além de fazer a música Nós também estamos a trabalhar Com um horário comercial Que também Nos ocupa Bastante tempo Então Nós temos essa vontade Temos sim Agora Num momento Por exemplo Vi Retortar na banda Que dificultaria muito A presença dos três Se tivéssemos Que nos apresentar Aqui em São Paulo Mas olha Nós temos sim Essa vontade E depende também De combu Nós juntamos Com burro Encontrar um espaço Montar som Chamar outros Artistas E tal E tem isso tudo Tem que ter uma estrutura Aí completa Para se não acontecer Mas porra Quem sabe Lá para frente Conseguimos fazer Esse mambo E brindar Assim Os nossos ouvintes Que nós gostamos mesmo Porque nós lemos Comentários Dos nossos vídeos São sinceros O pessoal é o mesmo E aumenta Cada lançamento E esse mambo É fixo Quem sabe Mais para frente É o Troio V-Rapper Organizamos o mambo E fizemos a conta Está certo Então pessoal Estamos aí Avançando Está aqui A nos acompanhar Também O Tiago Batista Tiago Batista Falou que você Está muito humilde Hoje Ah o malandro Um abraço Para o malandro Um irmão Isso aí O Delio disse Que quem chama Os artistas Está aguentando Dinheiro Tipo Quem que? Quem chama Os artistas Está aguentando Dinheiro Ele tem que me Explicar Esse mambo Ele é que Está falando Esse mambo Eu não costumo Falar Para os outros Tipo Vocês ainda Se chamaram Para não ser Aguentados Ah ok Sei lá Não sei Será que é por isso Que não está Me chamando Não Mas também posso Agora Se me chamam Mesmo Já agora Fazem 50% Do passe E depois Se quiseres Aguentar Os outros 50% No final Está tudo bem Nós estamos Desorganizados São Paqués Está a ser organizado Daqui a pouco Nós vamos começar A realizar Umas atividades De premiação Para incentivar A comunidade Para incentivar A camada juvenil Os novos talentos Entre aspas Nós estamos A pensar Estamos a bater Algumas portas Se Deus quiser Estamos a deixar Aqui já aberto Não é segredo Não é segredo Esse nosso propósito Acho que talvez Se não for Este ano Ou próximo ano Mas a gente Vai fazer eventos No final do ano Para homenagear As pessoas Que trabalham Realmente Para dar incentivo Porque nós precisamos De incentivo As pessoas Precisam de incentivo Não importa Quanto Que a gente faz De uma forma Ou outra Esse nome é uma troca Vocês vão ajudando Os artistas E o público Que já lhes admira Já lhes segue Também vai conhecendo E acompanhando O Sampa Casta Então acaba sendo Uma troca E os dois Dos dois lados Ganham Mesmo nisso Está certo Está certo Vamos avançar Mascote do Ave Na casa É o M É Olha a moeda Nossa Gostei da casa Nova casa Está certo Está bonito Qual é o cenário Atual do rap? O cenário atual Do rap Num contexto geral Mano O rap sempre foi Muito bonito O rap sempre foi Grande Tipo Sempre teve Muita variedade Muitas opções De artistas Para você ouvir E se identificar Com uma linha Que você vai seguir Mano Isso Desde quando começou Naquela altura Onde era mesmo Ouvir música Porque não tinha muito vídeo Era mesmo Ouvir música No fone E eu ouvi o mambo E naquela altura Já era grande Até o movimento Era mais unido Andavam juntos Organizavam tudo juntos E tudo mais E cresceu muito De lá para cá E num contexto Assim geral Mano O rap Sempre viveu Então Um bom momento Porque já lá Desde o início Sempre teve Esses bons momentos De shows Comprar uma casa Comprar uma casa Rimando Comprar um leite Rimando E a mudança Que teve de lá Para cá Hoje É que hoje Aumentaram muito As formas de venda E o público Está bem mais Consumista E agora mesmo De forma financeira O rap Sofreu uma estrutura Mundial muito pesada Mano E Continua a salvar vidas Já de forma Mesmo Tipo Poças Mudou a vida Do mascote E o mascote Também mudou A vida De alguém Isso veio do rap Estás a ver O cenário Atual do rap Está bonito E só vem crescendo Como tu disseste Há pouco tempo Como é que eu vejo A questão De mais artistas Angolanos E tal É evolução O crescimento E porra O rap Sempre vai estar No melhor momento E é isso O cenário atual Do rap Está bonito Muito vídeo Muito lançamento Muito show Muito dinheiro E é isso Está se tornando Indústria mundial Memo do rap Bom Mas como é que você vê O rap Daqui Para algum tempo O rap Daqui Para um tempo Sim O rap Daqui Para um tempo Tem que ser Eu acho Que tem que ser Está comparado A estilos Como rock Reggae E tal Porque vem disso Mesmo também Que tipo Mano Que ainda continua A ter mais estrutura Mais oportunidades Para os artistas Principalmente Para os artistas Independentes E eu vejo Que daqui Para frente O rap Vai continuar A ser uma fonte De renda financeira E a salvação De muitas famílias O que é que você gostaria De acrescentar No rap O que é que eu gostaria De acrescentar No rap Que você sente falta Nossa Essa coisa Fata no rap O que é que eu sinto Que falta no rap Mano Mano Eu acho que Falta mais espaço Eu acho que Falta mais espaço E o espaço Que temos E ainda Algumas vezes Ainda Alguns bloqueios Estás a ver Eu acho que isso Não precisava existir E precisaríamos acrescentar Mais espaço Ao invés de criar Esses bloqueios Mano Porque Se você consegue Viver de algo Se você sabe Fazer isso É a melhor coisa Que você sabe fazer E você conseguir Viver disso Acho que você vai Ficar mais tranquilo Sem reclamar Assim muito Vai reclamar Assim mas Não vai reclamar Tanto Como se tivesse A fazer uma outra coisa Tá certo Mas eu acompanhei Uma vez eu acompanhei Quando você estava No Rio de Janeiro Acompanhei A sua participação Sua entrevista No Rádio Quantos Arreios Que eu gostaria De mandar os cumprimentos Lá para o pessoal De toda a produção De Rádio Quantos Arreios Do Rádio Quantos Arreios Você falou Sobre organização Você falou Sobre Você falou De um ponto Sobre organização Que Para você Estar no auge Você precisa Você precisa Estar organizado Tem um tipo Organização Que eu falo Tem que ter Um flyer bom Tem que ter Uma fotografia Boa Tem que ter Tudo isso Você acha que Os rappers Atuais Não estão organizados Tipo Lhes falta Uma organização Dos rappers Atuais Sim Não Os rappers Atuais Estão bem Organizados Por isso É que estão A ser mais vistos Por conta Dessa organização Os rappers Agora já entenderam Que não é só Rimar Isso aí Já se tornou Indústria Então Agora Está até Mais estrutura Equipa Dividindo Os trabalhos E assim Deixando o rapper Mais a vontade De fazer a arte dele Essa organização Agora está Está no melhor momento Estás a ver Porque O artista Hoje até já consegue Ser independente Só vivendo De stream Estás a ver Mesmo sem fazer show Mesmo sem ter show Vai conseguir Estar numa Por conta da organização Estás a ver De ter uma conta criada De ter os mambos Registrados E tudo mais E tem crescido Mas tem muita gente Que ainda Talvez esteja a começar E ainda Não lhe passaram Esse lado também Da cena Mas durante o percurso Vai encontrar E é isso É só conversando Está certo Pessoal Nós estamos aí Estamos acompanhando Vossos comentários Também O Braulio Menezes Chicladas Eu disse Aqui Opa Deixa eu ver aqui O comentário Aqui pelo ao vivo Não há para Não dá para Mandar o comprovante Mas já fiz A minha contribuição É pouco Mas é de coração Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado É isso aí Agradecemos Agradecemos A sua contribuição Muito obrigado Chicladas É uma marca De hop Também já passou Aqui o nosso programa Inclusive Graças ao nosso programa Embora que ele não fale Isso Eu vou falar Graças ao nosso programa Ele conseguiu se conectar Com o Namib Pro Moda E hoje Eles estão fazendo Trabalhos incríveis Trabalhos incríveis Estou acompanhando As redes sociais Eu vi que tem um evento Deles O que Chicladas Teve Um evento Foi no shopping Shopping Day Shopping Day Ali na Portuguesa Sim Foi ali Teve um evento Que ele divulgou Várias peças Da marca dele Porque o Namib Pro É uma agência Com muito Muito modelo Exatamente Muito modelo E aí ele apresentou Todas as peças dele Eu vi Grande amam Bubaxicles Bubaxicles Inclusive Meu parceiro Tanto também Eu vi No videoclip seu O vídeo que você passou Eu estava com chicladas Também Bombamos Vamos no cigarro Também Temos parceria E é isso Como eu falei Mas um Dá muito sangue No outro Está certo Então o nosso Propósito também É este Conectar Conectar O pessoal Nós conseguimos Conectar O Chicladas Que é marca de moda Ou marca de roupa E com uma agência Que é o Namib Pro Model O Namib Pro Model É uma agência Também Do irmão angolano Que é o Michael Clinton Sisha Que tem feito Trabalhos incríveis Aqui em São Paulo E não só E Uma das suas Uma das suas Modelo Foi eleta A Miss CPOP Conseguiu colocar A Miss CPOP Lá no top Brasil lá no top Então Inclusive Que seria ela Estar aqui hoje Mas aconteceu Aconteceu um imprevisto Ela não pode comparecer Aqui Acho que nas próximas As próximas edições Nós estaremos aqui Com ela aqui O Lufupa E.Q.A. E.T.R.O. E.T.R.O. Está aí Ele falou Meu irmão Masca Está na área Está certo Estamos aqui O Tro Saudações Saudações O Mascote Está aqui Está representando Todos vocês Mascote Em que lugar Você se coloca No rapper Ao nível Do Brasil Dos rappers Que posição Você se coloca Bom Não estou ainda No lugar Onde eu queria Estar Mas Não sei Mais ou menos Qual seria a resposta Se você perguntou Talvez eu não tenha Entendido muito bem A pergunta Como assim Na classificação Se formos Se formos A classificar Os rappers Bons No Brasil Os fazidores De rappers bons Não os brasileiros Estou falando Da nossa comunidade Em que posição Você se colocaria Bom Acho que eu me coloco Nos bons Me coloco nos bons Por conta do Do consumo Da aderência Que eu tenho Da forma Que o pessoal Adere A minha arte Da forma Que Na comunidade Assim Sou conhecido Como rapper Então eu me coloco Na posição dos bons Também não sei Se tem uma posição Dos maus Tem essa posição Dos maus O Trô Quando estava aqui Ele falou Que ele está Na primeira posição O Trô Estou lá com ele Estamos lá E o Trô Se pendurar Na primeira posição Estamos lá Está certo Você gostaria De falar De falar mais Tem uns novos projetos Que você está Trabalhando Nós já soubemos Que vocês estão Trabalhando Junto com Trô Na Idade do Cristo Nós queremos Ver essa Idade do Cristo Como é que está Trô Quando você Estiver Quando estiver Tudo pronto Por favor Me chamem A gente pode A gente também Tem uma equipe Que faz deslocação Para pegar as coisas Lá Se você quiser Viver também Aqui Está tudo bem Nós esperamos Divulgar o seu trabalho Aqui Trô E também gostaria De deixar aqui Algumas mensagens Pessoal Nós estamos Com o novo cenário Você que já passou Aqui Se você tiver Mais vontade De querer voltar Aqui Quiser aparecer Com o novo cenário Que nós temos aqui É só Chama lá no Whatsapp Chama no direct E você Você vem aqui De novo Nós já sabemos Que você está Trabalhando junto Com o Trô Mas você tem Um projeto Pessoal Que você está Querendo desenvolver Para nós Os seus fãs Se tudo correr Bem Família Até o final Do ano Eu pretendo Vos brindar Com dois EP Dois EP Que seria No caso Coisas do coração Dois Eu tenho um EP Intitulado Coisas do coração Que é um Se tudo correr Bem Até ali No final Do ano Eu vou tirar O dois E mais um Parar É morrer Porque parar É morrer Estou ali 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 Estou em fase De escrita Algumas Até já Já gravei Tem algumas Guias Comigo E é isso É assim Aos poucos Vou gravando Primeiro os áudios Depois projetando os vídeos Até o resultado final Do produto Para poder entregar Para vocês Mas estou a bombar Na minha cena Tem sim Os meus projetos Além de estar a bombar Com o Tró No mambo dele Tem a minha cena É a bombar Para de morrer E o Pipo Já ficou com um boi de sede Porque o último Que eu lancei Toda a faixa Me criou um boi Toda a hora Toda a faixa Me criou um boi Os vídeos Me criou um boi Estão mais trabalhados Trabalhei com Arquistas bons Trabalhei com Filó Que fez filmes Naquele mambo Trabalhei com Joss Dick Me deu beats Incríveis Bombei concertos Do beat Chamei o Tró Também na faixa E aí O objetivo é crescer mais Tive a oportunidade De chamar artistas maiores Para contribuírem Para os próximos lançamentos Porque a intenção Sempre é crescer mais Eu vou chamar E vou fazer A minha cena Cada vez melhor Está certo Então pessoal Nós acho que já estamos No final Estamos quase terminando Agora já querem Me mandar embora Não Para as pessoas Que estão lá em casa Eles estão Estão um pouquinho assim Eles já viram Seu videoclipo aqui Já viram As suas músicas Eles queriam Uma coisa ao vivo aqui Aqui no nosso programa Estão uma cena assim ao vivo Estou para mostrar Que eu sou incrível Estou a falar de um mambo Tipo freestyle Sim Estou falando Eu sou o M2V Primeira vez no SampaCast Fazer ao vivo Para mostrar para quem merece O Tró esteve aqui E representou E sendo do mesmo grupo Podemos mostrar Como somos todos bons Ao vivo Ao lado do Edu Amado Dois pretos angolanos No Brasil São caros Um dos donos Do Siga La Vida Estou aqui Na corrida com rap As minhas rimas É tudo no momento Porque sabem Que eu tenho muito talento Niga Muito nesse movimento Tu estás lendo Que eu continuo Com o meu talento Eu me perdi Mas depois me encaixo Niga Eu compasso Sem ter compasso O melhor do mercado É Do mercado menos disputado É É Tá certo Muito obrigado 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 Mascote Maluco Maluco Por que maluco Maluco Porque maluco Maluco Mano Eu acho que é porque Às vezes eu sou muito à vontade Quando estou assim No meio Do tipo da comunidade Que é mais acanhado Tem muito O termo mesmo é careta Tem muito careta Tem muita preocupação Com a opinião dos outros E tudo mais Vou para os ambientes Sinto à vontade Com os meus Eu acho que é por conta disso Por eu ser o mascote Mostrar quem eu sou Me define assim Mano E eu aceito essa definição Porque é assim Que eu sou Mas é fixo Mas é de uma forma positiva Assim Tá certo Então pessoal Eu acho que Mascote Bom Nós queremos continuar Entendeu Então nós Hoje a casa está Tem reforma A gente vai sair um pouquinho mais cedo Aqui hoje Então Aqui em sua casa Sempre que você tiver Vontade de você vir aqui Eu sei que O tempo está apertado Mesmo Está bem apertado Conseguimos essa brecha Mas Sempre que você precisar Estamos aqui em aberto Você pode bater a porta Nem precisa bater Hoje em sua casa Entra aí E aí A gente se serviu o meu prato Exatamente Obrigado Edu Nós já temos contato Já há uns anos Tipo Há muito tempo Que você também faz cobertura Do Mons Mom E eu acompanho a tua cena E sim Mais uma vez Obrigado pelo convite Por ser o primeiro convidado Na vossa Inovação E é uma honra Eu vim para abençoar Esse mambo E só vai crescer mais E é isso E Pessoal Compartilhem o link A cada vez que tiver Uma cena do Sampa Cast Porque é o primeiro Angolano Que nós temos em São Paulo Acho que não tem um No Rio de Janeiro Falo desses dois estados Porque é o que concentra A maior comunidade Certo Então é esse mambo Vão contribuindo Para o crescimento Do canal Está certo Pessoa que nos acompanha Em casa Acho que entraram mais Gisele Donato É Minha cunhada Ele está aí Ela está aí Quem mais Quem mais Entrou Acho que entrou A Paula também Paula Cainda Amor da minha vida Minha cota Bom Mas antes de nós terminarmos Nós temos um novo quadro Aqui no nosso canal Estamos inaugurando Hoje Novo quadro Acho que você vai ser O primeiro a participar Deste quadro Esse quadro Chama-se Dedicatórias Dedicatórias? Sim Alguém fez Dedicatória para você Alguém fez uma Dedicatória para mim? Sim Você tem em mente Quem seria? Bom Tem muita gente Mas atualmente Acredito que Posso ser a minha namorada Posso ser Porque você entrar Em contato com ela Seria normal Ao invés de ela Então Não sei Não me passa assim Na cabeça Infelizmente A dona falhou Então Não foi Tá bom Mas quem Você não vai chorar não Aqui Proíbe de chorar Aqui Se eu for chorar As lágrimas Mas não vão cair Vocês não vão ver Porque eu estou Proibido de chorar aqui Eu estou com os cúmculos escuros Então vocês não vão ver Os meus olhos Tá bom Com lágrimas Ok Pessoal Acho que estamos Praticamente no final Passamos nesse quadro Dedicatória O Mascote Recebeu Algumas mensagens Se eu falar Ele vai estar ligado Recebeu algumas mensagens De algumas pessoas Que são Muito importantes Para ele E Ele Acompanhe aqui juntos Para não falar muito Senão Vou revelar tudo São vídeos? Sim, são vídeos São vídeos? Ok Oi, Vivaldo Tudo bem? Aqui é a tua mana E a dos Teus sobrinhos Tá tudo bem? Tá tudo Espero que esteja Tudo bem contigo Vivaldo Eu quero que Tu venha Então, Vivaldo Aparecemos aqui Para te dar um beijinho Um forte abraço Surpresa Não contavas conosco, né? Não contava Estamos a morrer de saudades Tuas Espero que venha Já 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 faz muito tempo Sem vir para Angola Um forte abraço E cuidar vocês Tchau Um beijinho Ainda tem Vivaldo Passamos aqui Só para dizer Que estamos a morrer De saudades tuas Que amamos muito você Que soubemos Que não tem sido fácil Para você ficar longe Da família Mas é para um bem maior Estamos aqui para ti Por tudo Que amamos muito E estamos com saudades tuas Olá, Vivaldo Beijo, beijo Tchau, tchau Coração de amor Para o tio Vivaldo Coração de amor Beijo Olá, eu sou a Júlia Vim para falar Sobre o tio Vivaldo Bem, como o meu tio Vivaldo Está demorando muito Do Brasil Eu e as minhas frimas Estamos com muitas saudades Nós queremos Que o tio Vivaldo Volta já Nós lhe amamos muito Não queremos ficar sem ele Então nós queremos Que ele volte novo Minha sobrinha, irmã E nós lhe amamos muito Do coração E toda a nossa família Lhe ama Não queremos ficar sem ele Olá, Vivaldo Oi, oi Tudo bem? Bom dia Nem sei que elas vão ver esse vídeo Mais cada tarde Passamos para a Citérica Estamos com saudades Realmente Gostou muito de você Gostaria um dia Pensei melhor que você Aliás, muita sorte lá Na sua carreira Deus vai ajudar você Sempre que não tem Se cuida Estou morrendo de saudades Maninho Não, mas sério Estou com saudades Quando é um dia São os mesitos Para ver você Porque eu estou voltando Então Que tudo dê certo Qualquer coisa Eu estou aqui Você sabe disso Então Beijos Amamos muito você Tchau Tchau Fim também Boa tarde Zivaldo Viemos fazer essa dedicação Para ti Para ti Que te amamos muito E temos muitas saudades tuas Que estejas aí bem Aí no Brasil Com os teus amigos Que continuem a ser Um dia maravilhoso Atencioso Bom Olá Com os teus beijos Muitas saudades Te amamos muito, tá? Cuida-te sempre Como tens cuidado até agora Próximo das pessoas Que são tuas amigas Muita atenção sempre E muito cuidado De madrugada Eu não consigo dormir E sonho Me incomoda Me faz receber Me faz lembrar de coisas Que eu pensei que esqueci Também me faz lembrar de dar O melhor de mim É que eu tenho Muitos envios E menos de vida O suficiente Para lidar com as coisas Amigas A cuidar com as facetas E também com as batidas Entenda que isso faz fácil Seja fácil Seja fácil Porque é vida E também com os amigos Que vocês ficarem Tudo que ninguém Nem vale vocês É tudo o que eu sei Foi assim que Deus me fez Assim como o profete É assim que eu vou morrer Até porque não tô aqui Para agradar ninguém Tudo Tudo aquilo que eu quero E tudo aquilo que eu espero Meu amor é seu amor E eu espero Tudo Tudo aquilo que eu quero E tudo aquilo que eu espero Meu amor é seu amor E eu espero O que é isso? Ela juntou a família Juntei também alguns amigos meus Fizeram assim um vídeo até mais longo E o pessoal a dizer O que é que eu significo para ela E tudo mais Isso aqui, mano Sinceramente esquece Ver minhas cedrinhas a cantarem o moção Ver as minhas irmãs Ali a me darem sempre a mesma garra Porque elas sabem Eu sei, nós sabemos o quanto é difícil Estar assim longe Não estava à espera disso Acho que eu vou querer esse vídeo Então a ideia foi da nossa produção Então meu contato com a sua família Para mandar esse vídeo para você Muito obrigado por esse momento Valeu mesmo a pena Vou segurar aqui Senão vai ter 90% do molado ganso Deixa que lê os comentários Evandro Vede Está aqui também Está nos acompanhando Meu irmão Vede Está ali o Deia Acho que o Deia também está aqui A acompanhar Quem mais? Oswaldo Santos Oswaldo Santos Oswaldo 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 Santos Oswaldo Santos Não estou a ver assim Oswaldo Santos Porque está a entrar ainda Mas eu estou aqui a pensar no vídeo E nesse mesmo vídeo Como dissemos No início da conversa Apareceram meus sobrinhos Que eu não conheço pessoalmente Eu não conheço E tem alguns Que tipo A última vez que eu estive em Gola Tinha um ano Tinha dois anos Estou a cantar a minha música A menina que estava a cantar a minha música A pétala E ela tinha um ano Quando eu saí hoje Ela está com sete anos Estou a ver A cantar o moção Então são seis anos assim Sem ter contato E tem os outros Que eu nunca vi Mano, o coração aperta Quando vê isso Mas é bom saber Que esse mamba Acaba Unindo mais a família também Está certo Eles que estão aqui Estão acompanhando Estão acompanhando você Se quiser gostar Deixar uma mensagem Diretamente para eles É para um abraço Para a família Que ainda completa Continuemos da mesma forma Sendo reais com todos No nosso grupo Lá do WhatsApp Que temos o nosso grupo Quando fizemos muita bagunça E é isso Estou com muitas saudades Mas nós estamos A nos programar Para um encontro Brevemente Para quando? Angola Brevemente Você pensa Voltar definitivamente Para Angola ou não? Definitivamente Não sei Mano Acho que definitivamente Já não moraria Acho que nem aqui no Brasil Está a ver? Porque Hoje como o mundo está Mano Como as coisas têm mudado Talvez a gente consiga Se estabelecer aqui E ter oportunidade De conhecer um lugar Com uma melhor qualidade de vida Que não seja nem Angola Nem Brasil Então Definitivamente Num lugar não Não mais Mas estou aí aberto A novas experiências E conhecer novos lugares Mas portos vão crescer Você viu quantos sobrinhos São tantos E vão se espalhar pelo mundo Vão se espalhar mesmo Então Não tem como dizer definitivamente Ok Então pessoal Esse foi o SampaCast Da primeira edição De inovação Com o Mascote Do AV Mascote Antes de nós terminarmos Acho que Nosso país Vai viver Nos próximos dias Nos próximos meses Vai viver Um momento Histórico Eleições De falha as eleições As eleições presidenciais Em Angola E Por primeira vez Nós Os angolanos Estamos aqui fora Nem fora de Angola Teremos esse privilégio De votar Você conseguiu Atualizar seu registro eleitoral? Sim Eu me lembro Que eu me dirigia Até o consulado De São Paulo E consegui sim Atualizar o meu registro E olha Aproveitando que você Colocou essa questão Sendo que você tem Informações também Relativamente a isso Eu gostaria de tirar Tipo assim Algumas dúvidas Que não são só minhas Porque tem um pessoal Mesmo também Que quer saber sobre isso Vai estar aqui no programa Sim Porque é o momento Porque é oportuno Então Na verdade é algo simples Só gostaríamos de saber Como é que Como é que está a estrutura Como é que vai funcionar A votação Aonde é que será Como é que As pessoas fazem Para votar No seu candidato Como é que isso vai decorrer Sendo que é a primeira vez Que vai acontecer Para os angolanos Residentes No exterior Acho que eu tenho Essa dúvida Que não é só mesmo Minha Bom As eleições vão acontecer Em agosto Primeira quinzena de agosto Vão acontecer as eleições Vão ser no consulado Todas as votações Vão ser lá No consulado O ato todo Vão ser no consulado Bom Segundo decreto presidencial Diz que Será em simultânea Vai começar No horário Mesmo horário De Angola E vai terminar Também Qual horário Agora Agora Ainda não foi divulgado O dia Ainda não foi divulgado Também Nós sabemos Que vai terminar Até as 20 horas O último horário Vai ser às 20 Para dar oportunidade Para todos votarem Então Como vai ser Como também Por sempre Primeira vez A gente não tem Essas informações Então esperamos No dia Ver como é que Como é que vai funcionar Como é que vai funcionar Essa é a maior dúvida Acredito De todos que foram Até o consulado E simplesmente Conseguiram fazer A atualização Do seu registro Mas não receberam Nenhuma orientação De como é que vai ser O processo de votação Sim Acho que Exatamente Acho que Não é ágil Será assim No dia da votação Só precisa levar O seu bilhete De identidade E o talão Do registro eleitoral Que você atualizou E você será apto Para a votação Certo Vou lá Vou esperar No mês de agosto Fazer o meu dever Como cidadão Está certo Pessoal Pessoal Podem deixar Os comentários O que vocês acharam Do programa O que acharam Dessa inovação toda Estamos em aberto Com parceria Nosso muito obrigado Por você estar Por você estar aí Nos dar audiência Nosso muito obrigado mesmo Olá pessoal Eu queria deixar aqui Que nos próximos programas A dimensão Que nós estamos aí Acho que Vamos deixar De transmitir No Facebook Vamos transmitir A partir do Youtube Agora Vamos migrar Para o Youtube Então acho que Nos próximos programas Vocês poderão Nos ver no Youtube SampaCast O Youtube Também SampaCast Então Mais informações Sobre isso Nós vamos deixar Aqui Aqui na nossa página Inscreva-se Nosso canal Youtube Nos segue No Instagram E Mascote Deixa aqui As suas redes sociais Para aquelas pessoas Que estão nos acompanhando Poderem acessar E acompanhar Seus trabalhos Bom, antes eu vou agradecer Mais uma vez Pelo convite Obrigado Gostei de estar aqui Obrigado pelo convite Obrigado pela conversa Para o pessoal Todo que aderiu Que mandou mensagem Contribuiu De forma direta Ou indireta Os pixos Que fizeram Para o crescimento Daqui do programa Os assuntos Debatidos O vídeo Que passou Que eu quero Esse vídeo Manda para mim Por favor Esse vídeo Que foi uma surpresa Eu não estava à espera E é isso Pessoal Um abraço Também Um abraço A todos Que nos acompanharam E acho que Ficamos por aqui Então pessoal Ficamos por aqui Se a gente for continuar É muita mensagem É muita mensagem Então pessoal Nosso muito obrigado O programa foi O programa foi Daquele jeito Então vamos nos despedir Com os clipes Do mascote Aquilo que já vimos Vamos repetir Os clipes aqui Vamos repetir Porque não tem mais clipes Bom Você só me mandou Três clipes Já passei Já passei os três Ei Sou o Mikael Filho de camponês O seu canal de confiança É nóis Valeu Filho de camponês O seu canal de confiança Reis Filho de camponês Filho de camponês Tchau.